É importante sabermos que espécies escolher para a nossa horta. Não podem ser plantas nem legumes muito grandes, como abóboras, ou altos como feijoeiros, mas trouxe aqui algumas espécies que além da questão do tamanho também não precisam de muitas horas de sol para que possamos ter aqui num espaço exterior, mas também na nossa cozinha. São elas então a rúcula, o pimento, o espinafre, alface e tomate.